Eu vou, eu vou te mostrar agora Eu vou, eu vou, eu vou te mostrar agora Eu vou, pararatibum, pararatibum Eu vou, eu vou, deixa, levanta Eu vou mostrar como é que se faz Vai lá lavar uma louça em vez de pinar esse rabo pra trás Mas deixa, senta, vou falar só a verdade Só um ano de pães no mundo, só pra ser mais uma biscate Lava, 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 lava a louça Lava, 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 lava a louça Eu vou, eu vou te mostrar agora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te mostrar agora Eu vou, pararatibum, pararatibum Eu vou, eu vou, deixa, levanta Eu vou mostrar como é que se faz Vai lá lavar uma louça em vez de pinar esse rabo pra trás Deixa, senta, vou falar só a verdade Só um ano de pães no mundo, só pra ser mais uma biscate Lava, 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 lava a louça Lava, 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 lava a louça Lava!